Tá achando que é fácil fazer comercial de Guaraná? Sim, sim, sou ator, manda aí. Então tenta fazer aí. Cadê meu Guaraná? Eu não tô recebendo nada. De graça? Tá. Guaraná Antártica tá fazendo 100 anos. 100 anos feito com o melhor do Brasil. Porque só quem é brasileiro sabe o que é ser o dono do futebol mais cintura solta do mundo. Podcast? Aqui é cadeira na porta e Guaraná no copo de requeijão. E dá-se coxinha, pizza, pipoca e feijoada braba do domingo. Brasileiro que é brasileiro, manda brasa, manda letra, manda muito. Só não manda ainda no Guaraná Antártica. Até agora, né? Esse ano você vai poder virar sócio dos 100 anos do Guaraná. De se vacilar dá até pra tirar um trocadinho. Guaraná Antártica, 100 anos feito com o melhor do Brasil, feito de coisa nossa.